Jorge Vinícius está na área já, Jorge Vinícius com a jogada olímpica, essa primeira entrada, ele atualiza a gente sobre todos os acontecimentos de Tóquio e também sobre os brasileiros que estão disputando. Muito bom dia, Jorge Vinícius. Bom dia para você, Adriano. Olá, Mauro. A todos que nos acompanham primeiro na nossa participação com conteúdo olímpico e daqui a pouquinho com futebol da Copa do Brasil, principalmente oitavas de final. Bom, seleção brasileira está em campo nesse momento no futebol e a seleção masculina está derrotando por 2x1 a Arábia Saudita. O Matheus Cunha fez 1x0 para o Brasil, no primeiro tempo a Arábia Saudita empatou e agora pouquinho o Richardson marcou o segundo gol. Estamos com 40 minutos de jogo, segundo tempo de partida e com mais esta vitória o Brasil está classificando-se para a fase de quartas de final no futebol masculino. E aí o Brasil volta a campo no próximo sábado para decidir a sua passagem para as semifinais na competição do futebol masculino. A gente dá sequência aqui com outras informações, informações importantes e relevantes para o Brasil, hein? Hugo Calderano é o primeiro brasileiro a romper a barreira das oitavas de final no torneio individual de tênis de mesa dos Jogos Olímpicos. No dia de ontem ele bateu em confronto muito equilibrado o sul-coreano Yang-Yung por 4x3. O jogo que decide quem vai disputar pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio no tênis de mesa é marcado para daqui a pouquinho. Essa partida está programada para as nove da manhã, horário de Brasília. E vai ser entre o brasileiro Hugo Calderano contra um velho conhecido dele e ídolo, Dmitry Ovicharov, um dos grandes ídolos do tênis de mesa alemão. E ele vai ser companheiro do próprio Hugo Calderano agora em Oremberg, na Rússia. Então é um jogo importantíssimo. Daqui a pouquinho, nove da manhã, o mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano poderá avançar um pouco mais nos Jogos Olímpicos. Fica a nossa torcida para ele. No futebol feminino, o Brasil sofreu ontem, né? Jogou muito desfalcado, liderado ainda pela Marta, mas o Brasil venceu ontem a Zâmbia por 1x0. Seleção feminina no futebol classificada também. E o Brasil agora terá pela frente, na fase de quartas de final, o confronto diante da seleção do Canadá. Esse 1x0 para o Brasil ontem tirou de possibilidade do Brasil terminar em primeiro do seu grupo e encarar nas quartas de final a forte seleção dos Estados Unidos. Então o Canadá será o adversário do Brasil no futebol feminino. Na próxima sexta-feira, o jogo decisivo às cinco da manhã, horário de Brasília. Olha, uma notícia agora triste, porque após terem estreado com vitória, a dupla brasileira Ana Patrícia e Rebeca no vôlei de praia, elas acabaram conhecendo a primeira derrota na disputa de vôlei de praia feminino dos Jogos de Tóquio. Elas enfrentaram as atletas da Letônia, Graudina e Cravetinoca. E a dupla brasileira perdeu por 2x7x1. Mesmo com o resultado, a dupla brasileira Ana Patrícia e Rebeca, elas lideram a chave juntamente com as duas atletas da Letônia, a Graudina e a Cravetinoca. Seguimos aqui com o tênis e olha aí que notícia boa. O Brasil convive com isso, né, diariamente, né? Olimpíada é isso, é um perde e ganha. Noticiamos uma derrota no vôlei de praia feminino, agora uma vitória, mas uma vitória maiúscula no tênis. A dupla Luísa Stefani e Laura Pigossi conquistaram na madrugada de hoje uma vitória espetacular e de virada ainda contra as americanas Matiz Sandis e Jéssica Pegula. Essas duas norte-americanas são cabeças de chave número 4 do torneio de duplas mistas nos Jogos Olímpicos. E com esse resultado da Luísa Stefani e Laura Pigossi, as brasileiras estão na semifinal e apenas um jogo da histórica conquista de uma medalha. Então poderemos ter medalha no tênis de duplas com as duas brasileiras. Agora o vôlei, vôlei de quadro Brasil ontem passou por um sufoco contra a República Dominicana, mas conseguiu inverter a situação, virar a partida e derrotar no tie-break por 3x2 a República Dominicana no vôlei feminino. Ainda hoje, na nossa agenda olímpica, daqui a pouquinho nós teremos a participação do handball, handball masculino, a seleção brasileira enquadra às 7h30 da manhã, horário de Brasília, contra a seleção da Espanha. Ainda hoje, no vôlei masculino, 9h45 da manhã, o Brasil enquadra diante do Comitê Olímpico da Rússia. A Rússia foi penalizada pelos altos índices de dopagem nos últimos Jogos Olímpicos, nas últimas competições desse último ciclo. Então os atletas da Rússia, eles atuam nesses Jogos Olímpicos como um conglomerado do Comitê Olímpico Russo, se por ventura a Rússia conquista uma medalha ou outra, o hino nacional russo, ele não pode ser executado a essa punição imposta, então, para os russos nesses Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão. No rugby, tem Brasil hoje, hein? A estreia do Brasil no rugby. A equipe feminina joga às 9h30 da noite, horário de Brasília, contra a seleção do Canadá. E no handball, às 11h da noite, também horário de Brasília, a equipe feminina do Brasil joga pela terceira rodada diante da Espanha. No handball feminino, o Brasil estreou com um empate contra a Rússia, venceu a sua última partida e, portanto, está invicto e enfrenta hoje a Espanha para carimbar o passaporte para a próxima fase da competição. E para a gente encerrar aqui a nossa participação olímpica, Mauro e Adriana, os norte-americanos do basquete masculino estão reabilitados. O time de basquete masculino dos Estados Unidos venceu por 120 a 66 o Irã. Foi derrotada a equipe masculina de basquete dos Estados Unidos na primeira rodada como uma grande zebra já dessa Olimpíada para a França, mas ontem, 120 a 66, Mauro Talleyferri e Adriana Couto. Jorge, eu acho que, por falar em Estados Unidos, o grande drama dessas Olimpíadas até agora é o caso da ginasta americana Simone Biles. A Simone Biles ontem já tinha desistido de participar da competição em equipe, agora ela desistiu de participar também da competição geral, em que você é avaliada por todos os aparelhos, a combinação de todos os aparelhos, talvez ainda participe da competição individual, aparelho por aparelho. Agora, ela alega questão de saúde mental. Ela falou, olha, a pressão é enorme, eu não estou me divertindo, eu estou me sentindo pressionada, e em conjunto ali até com a Comissão Médica dos Estados Unidos, está desistindo de algumas provas nas Olimpíadas. E a Simone Biles é a principal ginasta do mundo atualmente. É claro que tem um peso enorme sobre ela, uma responsabilidade enorme sobre ela de repetir a performance que ela teve nas Olimpíadas do Rio, né, e também nos campeonatos mundiais que ela disputa. Agora, chama a atenção, né, não deixa de ser um drama, mas chama a atenção para essa condição, a condição psicológica do atleta, o cuidado que é preciso ter com esse lado também, né, Jorge? Verdade, correto. E essa posição da Simone Biles, ela reflete aquilo tudo que alguns atletas, como você citou, alguns atletas estão vivendo. Eles não puderam, nesse último ciclo olímpico, treinar de forma melhor, em virtude da pandemia. Muitos deles não puderam manter aquela sequência, né, aquela rotina. E essa posição, essa postura é muito importante, porque marca como ponto de referência um posicionamento de um atleta como a Simone Biles, que é referência não só na sua modalidade esportiva na ginástica, mas é referência para o mundo todo enquanto profissional, enquanto uma figura que realmente requer, que chama a atenção de todos, né, que acompanham a carreira da Simone Biles. E isso tudo, né, tem refletido, inclusive, a performance dela, ela foi bem clara em declaração, é que a performance dela não tem sido a mesma dos últimos anos, e por ter esse comprometimento, ela prefere, entre aspas, não passar vexame e manchar a histórica participação dela, principalmente em Jogos Olímpicos. E por falar em manchar, uma nota aqui que a gente tem que dar, porque um fato lamentável aconteceu, é com a judoca brasileira Maria Portela, que está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ela representa o Brasil no judô na categoria 70 quilos, a gaúcha foi eliminada nesta madrugada, após sofrer uma derrota polêmica para a Madina Tarmazova, do Comitê Olímpico Russo, nas oitavas de final. Foi considerado um golpe que ela deu como um shidou, né, aliás, ela foi desclassificada por receber o terceiro shidou, que é uma punição mais leve do judô, quando o combate se arrasta aí para a fase decisiva. E foi a luta mais longa até agora da Olimpíada, com quase 15 minutos. E no entendimento de muita gente, a Maria Portela, ela já tinha aplicado um golpe, um vazare, e teria vencido a luta. Mas tivemos esse fato lamentável com a Maria Portela, e a arbitragem realmente acabou de forma injusta, comprometendo o trabalho da judoca brasileira, Mauro. Jorge Vinícius com todo o noticiário das Olimpíadas. Daqui a pouquinho o Jorge volta para falar com a gente de futebol. Até já, Jorge.